Eu Vivi Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo, pra minha vida acabar Mas apareceu um homem, que estendeu a mão, para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz, é o fim Pensei, tudo está perdido Não aparece um amigo, que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando, dizer-me assim Não tem mais, eu estou contigo Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu Me deu Foi Jesus, o Filho de Deus Pai, eu estou aqui pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar Eu errei outra vez, mas quero acertar Pai, eu estou consciente de que não mereço Ter outra chance e tentar um novo recomeço Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pai, eu confesso que não era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia Que o que penso não É o que tu pensas Que os meus planos não São os teus planos Pai, eu me rendo diante da tua vontade Me quebra a minha massa, me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Que queima em flama e me faz ser um novo crente Quero um recono Que queima em flama e me faz ser um novo crente Amém. Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração Todo passo que eu dava, eu não sabia, era pura ilusão A verdade é que eu já havia deixado, meu Jesus, o eterno salvador O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim? Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, olhavas para mim Pouco a pouco os pedaços eu juntei E olhando pra Jesus me levantei E da lama do pecado me esterrado, Jesus Cristo me ouve Jesus me disse assim, sou eu que tira as mágoas Desse triste coração, liberte-te arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram Mas eu fui o vencedor No pó da cinza estável o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei Fui no mundo procurando A alegrar meu triste coração Cada passo que eu dava, eu não sabia Era pura ilusão A verdade é que eu já havia deixado Meu Jesus, o eterno salvador O meu coração sangrava, eu chorava Pois o mundo me enganou Muitas vezes eu parava e pensava Até quando vou viver assim? Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo Tu olhavas para mim Pouco a pouco os pedaços eu juntei E olhando pra Jesus me levantei E da lama do pecado, mesmo errado Jesus Cristo me ouve Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas Desse triste coração Liberte-te arranco dessa triste solidão Que curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei Muitas lágrimas rolaram Mas eu fui o vencedor No pó da cinza estável o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus E uma nova vida com Jesus eu encontrei Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas Desse triste coração Liberte-te arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei Muitas lágrimas rolaram Muitas lágrimas rolaram Mas eu fui o vencedor No pó da cinza estável o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei Quando penso na antiga Galileia Que um dia na história apareceu Eu me lembro de um homem muito simples Que há muito tempo ali também viveu Nos mercados e templos das cidades Pelas vilas de homens ricos e plebeus Ele andava ensinando e pregando Era conhecido como Galileu Esse homem tinha seus olhos serenos Sua voz tocava fundo os corações Suas mãos curavam os pobres enfermos Que expulsavam as terríveis legiões Este homem que ressuscitava os mortos Maravilhas ele fez e ainda faz Na Galileia era um pobre peregrino Este ser divino é o príncipe da paz Galileu Galileu Eu vejo o nio de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como ele E dissipar a escuridão com a sua luz Galileu Que no fogo altavio os braços seus Por seu sangue derramado no fadeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Hoje em dia nós temos a alegria De vivermos na dispensação da fé Deste homem que viveu na Galileia E se chamou Jesus de Nazaré Na Judéia iniciou seu ministério Espalhando a sepente do perdão Para derramar em nós o refrigério Da sua maravilhosa salvação Galileu Eu vejo o nio de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como eu E dissipar a escuridão com a sua luz Galileu Galileu Que no fogo altavio os braços seus Por seu sangue derramado no fadeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Eu vejo o nio de Galileu levando a cruz Galileu Para salvar sofridos pecadores como eu Para salvar sofridos pecadores como eu Ele é o Steve Lore Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Senhor, aqui estou com o teu vaso quebrado Às vezes vacilando, mas sempre acreditando no teu perdão, no teu amor Na tua misericórdia Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, Pai Para mim Quando eu perdido E bem triste estiver Toma os pedaços do meu ser Quero te seguir Por este caminho E dar meu coração Para teu louvor E quando os dias maus vierem Despedaçar o meu ser Vem pra mim Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Quando eu perdido Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Eu tentei Eu tentei Tantas vezes, tantas vezes ser feliz E ter pra onde ir Mas agora Mas agora que Jesus entrou A razão A razão por que seguir Vem pra mim Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Para mim Quando eu perdido E bem triste estivesse Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Torna tudo novo Pai Para mim Quando eu perdido E bem triste estivesse Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Torna tudo novo Jesus Para mim Quando eu perdido E bem triste estivesse Toma os pedaços Toma os pedaços Toma os pedaços E aceitar meus próprios erros Rejeitei o teu afago E o calor dos braços teus Caindo num abismo Tão profundo Parecia o fim de tudo Não tinha como sair O inimigo preparou os laços Para fazerem pedaços A minha vida A minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou Os laços que ele fez Me fez livre outra vez Hoje sou guiado pela sua mão E é somente dele o meu coração Se o inimigo se levantar contra mim Sete vezes cairá ao chão E se alguém também tentou te destruir Perderá e vai ser derrotado Porque que deu vitória a você e a mim É Deus, é forte e está do nosso lado O inimigo fugirá Ao ver o brilho desta luz E você será Abençoado por Jesus O inimigo fugirá Ao ver o brilho desta luz E você será Abençoado por Jesus Por não aceitar meus próprios erros Eu sei Eu sei Eu sei Por não aceitar meus próprios erros Rejeitei Eu sei 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 Se eu tivesse que contar as noites negras Da minha vida E as horas que eu tive que partir Sem despedida Se eu tivesse que mostrar as cicatrizes E as feridas Perderia toda lágrima dos olhos Em forma de brisa Cara, você não conhece O lado escuro Dessa vida, não Cara, eu feri meu peito E rasguei ao meio O meu coração Quantas vezes eu sorri Chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes Demolir barreiras Vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Eu tive que quebrar correntes Demolir barreiras Vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Oh Pai, oh Pai Eu venci, meu Pai Meu Deus, meu Deus Eu venci, meu Pai Se eu tivesse que contar as noites negras Da minha vida E as horas que eu tive que partir Sem despedida Se eu tivesse que mostrar as cicatrizes E as feridas Perderia toda lágrima dos olhos Em forma de brisa Cara, você não conhece O lado escuro Dessa vida, não Cara, eu feri meu peito E rasguei ao meio O meu coração Quantas vezes eu sorri Chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes Demolir barreiras Vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Quantas vezes eu sorri Chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes Demolir barreiras Vencer cachoeiras Pra ficar ao pé da cruz Eu consegui Eu consegui Consegui dizer Cara, você não conhece O lado escuro Dessa vida, não Cara, eu feri meu peito E rasguei ao meio O meu coração Quantas vezes eu sorri Chorando por dentro Eu tive que quebrar correntes Eu tive que quebrar correntes Pra ficar ao pé da cruz Pra ficar ao pé da cruz Senta aqui Senta aqui junto comigo E vamos conversar Eu sei que você tem muito que me responder Todas as perguntas que nesse momento Eu quero te fazer Será que durante toda a tua vida Tu fizeste algo para me agradar Não roubou e não matou e nem adulterou O que tens pra me dizer A verdade é real A verdade é real e sei que dói demais Inocente e ocupado terei que julgar Você não imaginou que qualquer dia desses Me encontraria Se eu fosse pesar Cada pecado que Cometeste E pensou que eu não vi Eu estou acompanhando cada passo seu De noite, noite e dia Eu sou teu rei Teu criador Fui eu que fiz Transformar tua fraqueza Pra você não se acabar Eu sou teu Deus Eu sou teu Pai Eis o motivo que me faz Nesse momento De ti me aproximar Senta aqui junto comigo e vamos conversar Eu sei que você tem muito que me responder Todas as perguntas que nesse momento Eu quero te fazer Será que durante toda a tua vida Tu fizeste algo para me agradar Não roubou e não matou e nem adulterou O que tens pra me dizer A verdade é real E sei que dói demais Inocente e ocupado terei que julgar Você não imaginou que qualquer dia desses Me encontraria Se eu fosse pensar Se eu fosse pensar Cada pecado que Cometeste E pensou que eu não vi Eu estou acompanhando cada passo seu De noite De noite e noite e dia Eu sou teu rei Teu criador Fui eu Fui eu que fiz Transformar tua fraqueza Pra você não se acabar Eu sou teu Deus Eu sou teu Pai Eis o motivo Eis o motivo que me faz Neste momento De ti me aproximar Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Aleluia Teu criador Fui eu que fiz Transformar tua fraqueza Pra você não se acabar Eu sou teu Deus Eu sou teu Pai Eis o motivo Eis o motivo que me faz Neste momento Meu filho te abraçar Eis o motivo que me faz Neste momento Meu filho te abraçar Eis o motivo que me faz Neste momento Meu filho te abraçar Graças Eu não conto pra ninguém, ninguém precisa saber Do que faço ou do que deixo de fazer Minha vida é um livro aberto, nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco, isto ele já sabia Pois comigo ele anda de noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos, sonda o meu coração Sabe quando estou errado, ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor? Eles criticam minha história, esquecendo que Jesus é o autor Somos filhos da glória, escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu na cruz pra nos salvar Escolhidos, luz do mundo Sal da terra somos o sabor Que dá gosto a este mundo mau Somos histórias de vida real Eu não conto pra ninguém, ninguém precisa saber Do que faço ou do que deixo de fazer Minha vida é um livro aberto, nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco, isto ele já sabia Pois comigo ele anda de noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos, sonda o meu coração Sabe quando estou errado, ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor? Eles criticam minha história, esquecendo que Jesus é o autor Somos filhos da glória, escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu na cruz pra nos salvar Escolhidos, luz do mundo Sal da terra somos o sabor Que dá gosto a este mundo mau Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Somos filhos da glória, escritos com tinta de sangue Somos filhos da glória, escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu na cruz pra nos salvar Escolhidos, luz do mundo Sal da terra somos o sabor Que dá gosto a este mundo mau Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Jesus é o autor Jesus é o meu autor O teu autor da vida A nossa vida Meu Jesus Pra sempre vou te amar Senhor Pai, eu vou bem E o Senhor como vai? Tudo bem Quando vem por aqui E quando vai Ver o seu neto Que conhece o avô Pela fotografia Que a gente tirou Pai, a mamãe Como está? Mande um beijo pra ela E diga pra ela se cuidar Diga que já não é moça Pra poupar as forças E ela tenta descansar Eu agradeço a Deus Por vocês existirem E serem o que são Mesmo com pouco estudo Terem dado a mim A educação Não se preocupe comigo Não se preocupe comigo Não corro perigo Eu ando na luz Você me ensinou O caminho certo E hoje de perto Eu sigo Jesus Pai, meu velho pai Meu velho pai O que você me ensinou Eu aprendi Se precisar Seu filho vai Estar aqui Estar aqui Pai Meu velho pai Diga a mamãe Pra ela não Se preocupar Que até aqui Deus não deixou Nada faltar Pai, eu vou bem E o Senhor Como vai? Tudo bem Quando vem por aqui E quando vai Ver o seu neto Que conhece o amor Pela fotografia Que a gente tirou Pai, a mamãe Como está Mande um beijo Pra ela E diga Pra ela Se cuidar Diga Que já não é moça Pra poupar as forças E ela tenta descansar Eu agradeço A Deus Por vocês existirem E serem o que são Mesmo com pouco estudo Terem dado a mim A educação Não se preocupe comigo Não corro perigo Eu ando na luz Você me ensinou O caminho certo E hoje de perto Eu sigo Jesus Pai Meu velho pai O que você me ensinou Eu aprendi Se precisar Seu filho vai Estar aqui Vai Meu velho pai Diga a mamãe Pra ela não Se preocupar Que até aqui Deus não deixou Nada faltar Até aqui Deus não deixou Nada faltar Bença pai Deus abençoe Senhor pai Eu não preciso ser reconhecido Por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua E que diminua eu Pra que tu cresça Senhor Mais e mais E como serafins E como serafins que cobrem o rosto Ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu E que diminua eu Pra que tu cresça Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido Por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto Ante a ti Escondo o rosto Pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresça Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença o meu prazer Oh 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 No santo dos santos a fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas é meu abrigo Meu lugar secreto só tua graça me faz Tua presença é o meu prazer 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 No santo dos santos a fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas é meu abrigo Meu lugar secreto só tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Só tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valhão, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca no vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam O que se pede não volta O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valião no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valião no deserto É adorar quando a dor te consome É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar quando a dor te consome 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 É adorar quando a ura te consome É adorar quando a dor te consome No grande dia ninguém pode Expressar o pecado encoberto Ele vai mostrar O juiz naquele dia dará a sentença Céu ou inferno Qual tua recompensa? No grande dia até os mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A noiva de Cristo é alma como a neve Se hoje fosse o grande dia, como estão tuas festes? Só entra no céu, quem aqui for fiel Santificação, pra morar lá em Sião Só entra no céu, quem aqui for fiel Vigiai e orai, o novo louco vem A trombeta tocou E agora quem ficou Vai procurar aquele que Ele criticou O pastor sumiu E as irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Vão procurar nas igrejas Mas não vão encontrar Onde estão os crentes Que vinham adorar E saiu a notícia Que o mundo não acreditou A igreja sumiu Jesus voltou Só entra no céu, quem aqui for fiel Santificação, pra morar lá em Sião Só entra no céu, quem aqui for fiel Vigiai e orai, o noivo logo vem Só entra no céu, quem aqui for fiel Santificação, pra morar lá em Sião Só entra no céu, quem aqui for fiel Santificação, pra morar lá em Sião Só entra no céu, quem aqui for fiel Santificação, pra morar lá em Sião 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 Sei, é bem assim, o medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim, é tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou no fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vão outrora Derramou seu sangue e carnesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Se Deus mudou Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vão outrora Derramou seu sangue e carnesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Eles sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer? Estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar Vai cantar E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus E você vai cantar Em Tua presença eu estou para Te encontrar Tudo o que tenho e o que sou derrama aos Teus pés Quero ouvir a Tua voz e contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover, transborda-me Te amo, Teu poder, sopra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra Tua glória, ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Quero ouvir a Tua voz e contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover, transborda-me Te amo, Teu poder, sopra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra Tua glória, ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Santo Espírito Venha a queimar Os corações Tua face Queremos ver Já posso ouvir O som do céu descer O som do céu descer E coa em nós Com o vento de poder Santo Espírito Venha a queimar Nos corações Nos corações Tua face Queremos ver Já posso ouvir O som do céu E coa em nós Como o som do céu descer Como um vento de poder Santo Espírito Venha a queimar Nos corações Tua face Queremos ver Já posso ouvir O som do céu descer O som do céu descer E coa em nós Como um vento de poder 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 Já posso ouvir Já posso ouvir O som do céu descer O som do céu descer O som do céu descer E coa em nós Como um vento de poder 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 Eu te convido A andar sobre o mar Essa noite escura Te aflige Eu te convido A em mim confiar Eu sou teu pai Sou teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo E quando tu chegas Tudo muda A tempestade Obedece a sua voz E se eu Obedecer A sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem Coragem Sou eu Não tem mais Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura Se a noite escura Te aflige Eu te convido Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura Se a noite escura Se a noite escura Te aflige Eu te convido Ai eu Não tem mais Eu te convido De onde motion Ele quer Eu te convido Teему Eu te convido Eu te convido Teu melhor amigo Que coragem sou eu não ter mais Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a me confiar Sou o Teu Pai Sou o Teu abrigo Eu sou o Teu Deus Teu melhor amigo Quem não tem fim Eterno amor Tu tens por mim E eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu É essa canção Que não tem fim E eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu Eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu O Teu amor É tudo o que eu preciso Na tempestade Sei que santo és Eu só quero estar aos Seus pés Eu só quero estar aos Seus pés E eu só quero estar aos Seus pés Ouvindo dizer que santo puedes O teus pés E eu só quero estar aos Seus pés E não há outro como Tu O Teu amor É tudo o que eu preciso Na tempestade sei que és meu Esconderijo Dizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Meu socorro e esperança Estão em ti Cantarei por tudo Que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Hoje pra sempre Me guardarás Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Grande amor Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Seu perdão Seu perdão Vestes limpas me entregou Seu perdão Grande amor Grande amor Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se for Enfrentando a dor Não vou aceitar que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus, pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada Pois Deus não falhará jamais Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se for Enfrentando a dor Não vou aceitar que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus, pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha fé está firmada Pois Deus não falhará Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Mesmo assim estou certo Deus, agir em meu favor Eu vejo, eu confio em Ti Posso estar no deserto ou passando no vale Mesmo assim estou certo, Deus me guiará Não importa o que eu vejo, não importa o que eu passe Minha fé está firmada, pois Deus não falhará jamais Oh, jamais E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.